O Comitê de Enfrentamento à Covid-19, sobre os casos de Covid em Três Lagos, a gente tem falado aqui nos últimos dias que, infelizmente, os casos de Covid voltaram a aumentar em Três Lagos e a gente vai entender um pouquinho o porquê desse aumento, sobre algumas medidas que devem ser adotadas. O Comitê está atento, viu, gente, aos casos de Covid aqui em Três Lagos. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Maria Angelina Azul, que é quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Angelina, bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. Em primeiro lugar, agradecer ao convite e dizer que sempre é bom a gente estar retornando a esse tema que é Covid-19. O Comitê esteve reunido na última sexta-feira. Nós viemos acompanhando todo esse período o comportamento da doença aqui em Três Lagos. E o que nos chamou a atenção e onde a própria Secretaria de Saúde nos trouxe a situação atual de Covid aqui em Três Lagos. Nos primeiros três dias do mês de junho, nós tivemos 113 casos. Quer dizer, tivemos um aumento do número de casos e associado também tem um aumento das gripes de um modo geral ocorrendo junto. E o que acontece? Muitas vezes essas pessoas com sintomas de gripe, elas procuram o serviço porque está com uma gripe e muitos nem procuram o serviço e não fazem os exames. Então, na verdade, esse número que nos foi apresentado, ele também pode não ser real, ele pode ser maior do que aquilo que nos foi apresentado. Vivenciando esses dados, houve toda essa discussão no Comitê. Por que é que esses casos ainda continuam ocorrendo? Porque nós não zeramos. Eles continuam ocorrendo e nessa época agora, que é mais frio um pouco, as pessoas continuam se reunindo. Só que em ambientes fechados, porque as noites estão mais frias e mesmo durante o dia, quer seja na escola, quer seja no lazer, esses ambientes estão fechados. Então, isso propicia a disseminação e a contaminação das pessoas, tanto pela Covid como pelas outras gripes ou infecções respiratórias. Angelina, era previsto esse aumento? Por que desses casos de Covid estarem voltando agora? A gente passou um período aí praticamente com casos zerados de Covid, de repente, nas últimas semanas, essa explosão. Isso se deve a quê? Bom, na verdade, ele era, vamos dizer, esperado que isso ocorresse a partir do momento que nós tiramos uma ferramenta, vamos dizer assim, que é importante para impedir esse contágio, que é o uso das máscaras. Então, foram liberados o uso de máscara em ambientes abertos e com isso a gente não tinha mais uma ocorrência grande de casos. Os casos foram diminuindo. A partir do momento que passamos a nos concentrar em ambientes fechados e todo mundo sem máscara, você vai ter uma facilidade, vamos dizer assim, para a transmissão da doença. Porque, como eu disse anteriormente, ambiente fechado, fica todo mundo respirando aquele mesmo ar por um tempo maior, o que facilita essa transmissão. Então, neste momento, o que o comitê, depois de todas essas discussões, ele não obriga, não é obrigatório a usar máscara, mas sim recomendado. Isso é o que está acontecendo no Brasil como um todo neste momento. Todas as cidades, todos os municípios, os estados estão pedindo a compreensão da população neste momento, onde a gente tem um aumento de casos no Brasil como um todo, que seja recomendado o uso de máscara em ambientes fechados. O que a gente percebeu, com os dados aqui do município, é que nós estamos com muitas crianças com gripes. Então, elas acabam sendo afastadas da sala de aula para evitar o contágio para outras crianças. Daí a importância dos pais colaborarem e mandarem suas crianças usando máscara, tanto para pegar o transporte escolar, para transitar no transporte público, enfim, em ambientes que estejam fechados, o uso de máscara para as crianças, para os adultos, é muito importante. Por que não de se obrigar nesse momento? Porque a gente sabe que recomendar, nem todos aceitam uma recomendação, né? Quando passa a ser obrigatório, tem fiscalização, já é mais diferente. Esse momento não seria o momento de se obrigar realmente diante desse avanço, Angelina? Não, nesse momento seria a recomendação, porque após dois anos, todo mundo usando máscara, sendo ambientes que foram fechados, ou tiveram o seu tempo de uso menor, fez com que toda a população entendesse o que é legal para a gente prevenir da Covid. O que foi bom para prevenir? Em primeiro lugar, o uso da máscara, e isso é inegável, que realmente ajuda. Segunda coisa, vacinação. E é importante a gente frisar sobre vacinas. O Ministério da Saúde, ele liberou para o nosso país as melhores vacinas que existem no momento. Então, existe muita fake news a respeito das vacinas, o que faz com que as pessoas não procurem a vacinar. Até este momento, as melhores são essas que estão disponíveis nas redes públicas de saúde. Isso é importante frisar. Então, você, que ainda não completou o seu esquema, ou que ainda não tomou sua dose de reforço, se já está liberado, por favor, procure a unidade de saúde. Você vai estar protegendo a você e a coletividade. Esse é o grande objetivo de se usar a máscara e de se completar seus esquemas vacinais, tanto criança, adolescente e adulto. Angelina, você acredita porque a gente vê que aqui em Três Lagoas, por exemplo, ainda está baixo o número de pessoas que não completaram o seu esquema vacinal, ainda a Prefeitura não conseguiu atingir aquela meta preconizada pelo Ministério da Saúde. A gente vê que tem pessoas que tomaram só uma dose da vacina, outras tomaram até a segunda e não compareceram para tomar a terceira. Tem gente que não tomou nenhuma das doses. O porquê? Apesar de se mostrar a eficiência da vacinação, acredito que esses casos tenham reduzido também graças à vacinação, que as pessoas não estão evoluindo para casos mais graves, as pessoas estão contraindo a Covid, mas sintomas mais leves, né? Exatamente. A gente tem uma prova, vamos dizer assim, de tudo que foi feito e que deu certo, que foi o quê? A máscara e a vacina. Então, a vacina, ela contribuiu, assim, de uma forma muito rápida para diminuir a ocorrência dos casos e que esses vacinados tivessem a doença de uma forma mais leve, vamos dizer assim, que foi muito bom. E isso ficou provado durante essa pandemia. E nós vemos toda essa situação, gente que não vacinou, gente que não acredita na vacina, outro que esqueceu, ou porque o local onde trabalha não exige o cartão de vacina. Então, a gente tem essas situações que não conseguimos clarear qual delas é a mais importante no momento. Mas o que vale dizer é que a Secretaria de Saúde aqui no município ofereceu a vacina em várias oportunidades, finais de semana, saiu, não é? Fazendo vacina nos bairros, nas escolas, e mesmo assim as pessoas ainda não completaram os seus esquemas. Neste momento, onde aparece essa luz de alerta que tem possibilidade de aumentar ou não o número de casos, é importante que a gente tenha cautela. Cautela e responsabilidade. E a responsabilidade nos traz a questão do bom senso enquanto cidadão. Eu tenho que me proteger e proteger também a coletividade. Exato. Bom, você falou aí a respeito da recomendação do uso das máscaras. Além da recomendação do uso da máscara, o que mais que o comitê está recomendando? Tem alguma possibilidade de alguma medida restritiva nesse momento diante do avanço de casos de Covid, Angelina? Neste momento, não tem nenhuma medida restritiva. Existem, sim, as recomendações de quê? De aumentar a divulgação desses números que estão ocorrendo, desse aumento de casos, desse boletim diário novamente, ampla divulgação do boletim, ampla divulgação dos postos de vacinação, porque as vacinas continuam ocorrendo nas unidades de saúde para que as pessoas procurem. Vou fazer aqui também um alerta em relação às vacinas, é que não é apenas a vacina da Covid nas crianças que estão atrasadas, são todas as vacinas que estão sem atingir a cobertura ideal. E muitas dessas doenças, elas se transmitem pelas vias respiratórias, como é o caso do sarampo, que está novamente acontecendo aqui no Brasil, uma doença que já havia sido eliminada e que a gente perdeu esse título de eliminação. É uma doença transmitida por via respiratória, em ambientes fechados. Ela pode ser transmitida para crianças que não tomaram vacina, adultos que não se vacinaram também. Daí a importância, nesse momento, de todas as mães, ou os responsáveis por criança, olharem o cartão de vacina de cada criança e é muito fácil saber se tem vacina atrasada. Por quê? Ela está pré-agendada no cartão de vacina. Olhou o cartão e viu que lá tem uma vacina que estava agendada e não fez, procure o serviço de saúde. Se você não puder levar, peça para alguém levar seu filho ou quando a vacina é oferecida na escola, mandar a autorização. Porque muitas vezes essa vacina chega na escola, mas como não tem autorização do pai ou responsável, a criança não é vacinada. Exatamente. E gripe também. A gente até falou que na semana passada o Ministério da Saúde até prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe porque o público-alvo não comparece. É aquela questão, eu sempre falo, a gente fica doido para querer tomar vacina, não pode porque não é o momento ainda, não é o público-alvo. E para as pessoas que podem, elas não comparecem. Aí não tem um erro também, não deveria liberar a vacina para quem quer tomar, Angelina? É, mas primeiro, vejam bem, por que é que tem público-alvo? Por que o público-alvo é criança, gestante, puérpera e idoso? Porque já tem estudos que comprovam que são essas pessoas que estão mais vulneráveis a adoecer e muitas vezes até mesmo de ir a óbito, por isso você tem essa prioridade. O que a gente viu é que nesse período de pandemia, a vacina da gripe que sempre foi a mais procurada nessa época do ano, ela deixou de ser procurada, inclusive pelos idosos. Aqui em Três Lagoas, a cobertura vacinal, ela está baixíssima entre gestantes, entre as puérperas, que são as mulheres que já tiveram o seu bebê, entre as crianças e até mesmo entre os idosos. Olha, esse público-alvo que sempre procurou espontaneamente a sua vacina, desta vez não está procurando. No início do ano, teve vacinação de gripe, mas foi muito bem esclarecido à população que essa vacina ainda não tinha o último componente de gripe que está ocorrendo. Por isso, todo mundo teria que revacinar agora. Então, se você vacinou no início do ano, você precisa novamente comparecer à unidade para tomar essa nova vacina da gripe. Mãe, leve seu bebê, gestante, procure. Você é um diferencial se vacinar. Quem já ganhou seu bebê, procure a unidade de saúde. Idoso, se não puder ir, avise, avise o seu agente comunitário de saúde que o pessoal vai organizar para que você seja vacinado. Agora, em relação à vacina contra a Covid, continua sendo oferecida, inclusive a quarta dose, mas também para um público-alvo, né? Não é para toda a população a quarta dose ainda, Angelina? É, tem que verificar qual é a faixa etária que já está liberada. É fácil para saber isso. Ligue na unidade de saúde, os telefones estão disponíveis. Ligue, agenda, converse com a sua unidade que você costuma tomar suas vacinas para ver qual o melhor dia, qual o melhor horário que você consiga comparecer na unidade de saúde. Mas a quarta dose, ela não deve ser oferecida para toda a população assim, não? Ainda não para toda a população. Por isso, a gente pede, ligue na unidade, veja o seu caso para poder agendar, para saber se está no tempo oportuno ou se será posteriormente. Helena, a gente tem visto aí também, né? A volta dos shows, dos grandes eventos, as pessoas não usam mais máscara, né? Não tem essa exigência mais, né? Antes tinha essa exigência do uso da máscara e também de comprovar que você tomou a vacina para ter acesso a esses locais. Não seria o momento, por exemplo, de cobrar que a pessoa presente ali, que ela tomou todas as doses da vacina para frequentar esses eventos ou não? Não, não é o momento ainda de obrigatoriedade ou de qualquer tipo de restrição. Mas a gente tem orientado, quem vai a um show, principalmente se for em ambiente aberto, hoje a noite está muito fria, não é? Então, além de você estar agasalhado, a gente sabe que todo mundo quer cantar junto com aquele cantor que está lá. Mas olhe, procure um espaço onde você consiga ter um maior distanciamento ou use a sua máscara. É a única recomendação para este momento, que é o que a gente fala de bom senso. A gente tem observado no comércio que, apesar de ter um álcool na entrada, as pessoas deixaram de utilizar, frequenta os ambientes sem máscaras. Nos cobraram a questão das farmácias. Ora, a farmácia também é um ambiente frequentado por pessoas doentes e pessoas não doentes. Se você tem um bom senso, você vai entrar nesse ambiente também com máscara, porque ele é um ambiente que está fechado, não é? A gente aqui em Três Lagoas tem uma rede onde não só os trabalhadores utilizam, como eles cobram para que as pessoas entrem de máscara. Então, essa é uma questão individual, Ana. Então, nesse momento, o que vale é a questão do bom senso. Porque mesmo quando era obrigatório, a gente encontrava as pessoas sem máscaras, não era? Você vê, é difícil nesse momento. Então, esse é um momento onde as pessoas têm que estar acompanhando o número de casos que estão ocorrendo. Por quê? As formas de prevenção, todos já sabem, nós passamos dois anos duramente por toda essa situação da Covid. Sempre atento ao que traz a informação na televisão, escutar o que os especialistas de saúde recomendam, que eu acho que esse é o principal, não cuidado com as fake news que aparecem neste momento, e vamos todos ter bom senso. Correr atrás das vacinas, quem não completou, usar máscaras onde você tem aglomeração e em ambientes fechados. Hoje, obrigatoriedade apenas nas unidades de saúde, a máscara, secretária. Isso, são nas unidades de saúde, as clínicas de saúde. As pessoas, às vezes, reclamam que vão em determinadas clínicas e tem gente sem máscara. Essa recomendação, ela vale para todos os ambientes de saúde. Transporte também? Transporte também, ela ainda é válida. Obrigatório. Que seja, tanto faz o transporte escolar, como o transporte das empresas, o ideal é que todos usem máscara nesse momento. Tá certo, Angelina. A gente quer agradecer pela tua presença, né? É sempre importante a gente estar falando aí sobre essas recomendações, esse alerta, principalmente diante desse aumento de casos de Covid, também de gripe. E o comitê volta, então, a se reunir agora com mais frequência, Angelina? Exato, é de acordo com a situação epidemiológica da Covid, né? Nosso objetivo sempre é a questão da Covid, mas nesse momento foi discutido também a questão da vacinação. E a gente se reúne sempre que for necessário. Se está tudo bem, que é o que a gente quer que isso aconteça, né? Com a colaboração de todos, a reunião praticamente ela não necessita. Agora, se aumentar, e aí vocês estão aí, né? Se aumentar, a gente está aí antenado, pronto para colaborar com a administração do município, porque o mais importante é o bem-estar da coletividade. Obrigada, Angelina.